Você tá vendo essa música aí, ô meu filho? Suba aqui, meu filho, pra mim, vai! Olha! Eu estou recebendo aqui no estúdio a nossa amiga Roberta. Roberta, qual é o seu sobrenome, Roberta? Meu sobrenome é Rodrigues. Rodrigues. A Roberta Rodrigues, ela representa a equipe de marketing do Grupo Mateus, do Mateus Supermercados aqui do município de Kixarabobim. E você já deve ter escutado isso na programação da rádio, já deve ter visto aqui na programação da TV, que vem aí, a partir de semana que vem, o aniversário do Grupo Mateus. São 60 dias de promoção. Mas antes do aniversário começar, ela já vai trazer novidade do Esquenta, não é isso, Roberta? Exatamente. O que vocês estão preparando pra gente aí, diga aí? O nosso esquenta, ele já começou ontem, ele vai até o dia 31, até o final desse mês, com ofertas tanto no setor de perecíveis, quanto no setor de mercearia, no setor de bebidas, que é o boteco gelado, quanto no setor de higiene e limpeza. A gente está com algumas ofertas nesses setores, certo? Em todos os setores da nossa loja. Então, você for lá conferir, também tem o nosso encaixe online, o virtual, você pode estar recebendo pelo nosso WhatsApp, certo? E conferir as nossas ofertas. Olha, gente, esse Esquenta tem vários produtos, já estão, inclusive, sendo anunciados. E aí, lá no Mateus, quando você chega, você está fazendo suas compras, de repente, o caba grita. Olha, tem um negócio aqui, viu? Sim. Aí, vai você, correndo para o outro lado, olha, tem outra coisa aqui, lá vai você. Sim, verdade, que são as nossas ofertas relâmpagos. Do nada, se você estiver lá fazendo suas compras, tem a oferta relâmpago lá no açougue. Aí, a carne baixa, digamos, para R$ 16,99, que foi o que ocorreu ontem, em um determinado produto do nosso açougue. De um preço, aí, durante duas horas, essa carne ficou por R$ 16,99. Eu tenho uma experiência de um familiar, que ele estava lá no caixa, estava passando o preço da bisteca, quando o caba gritou, baixou R$ 2,00 a bisteca. Ele correu e foi refazer o preço lá dentro. É assim, e aí você vai despertando os clientes que estão lá dentro a ficar sempre de olho, né? Sempre de olho. Nessas promoções especiais, né, Roberto? Exatamente. E no final de semana vai ter o Esquenta do aniversário, que começa na segunda, né? Isso. O Esquenta vai ser do dia 28, de ontem, até o dia 31, domingo. E segunda-feira, dia 1º de agosto, a gente já começa aí a dar início a nossa carreta de aniversário do Grupo Matheus. Vão ser 60 dias. 60 dias. De ofertas, 60 dias. E além de ter ofertas, né, para os nossos clientes, a gente também vai ter premiações. Premiações. Você pode concorrer a premiações. Todo dia vai ser um iPhone por dia. Além de caminhões de prêmios. E também vão ser 10 ganhadores de 10 anos de compras no supermercado Matheus. Eu ouvi dizer que é verdade que são 10 mil reais mesmo de compras por ano? São 10 anos. São 10 anos? 10 anos de compras no supermercado Matheus. Ah, não são 10 mil, são 10 anos. São 10 anos de compras pagas pelo Grupo Matheus. Todo mês você recebe no aplicativo, na carteira digital do Matheus Mais, o valor. E todo ano, de acordo com a inflação, né? Isso vai sendo reajustado. Vai sendo reajustado. 10 anos, Roberta? 10 anos. São 10 ganhadores para ter compras grátis. 10 anos de compra de graça no Matheus dá para criar um menino. Não dá não, rapaz. E tanto tempo você comprando de graça. Tem um VTzinho que a gente separou para você que explica o João Gomes, o Tarcísio do Acordeon e aquele outro rapaz. O meu nome? O João Gomes, o Tarcísio do Acordeon e o Matheus Fernandes. É o Matheus Fernandes, é? Então roda aí para a gente o VTzinho dos 60 dias de promoções do Matheus Supermercado. Roda aí. Aniversário do Grupo Matheus. Chama! Um show de economia para você. 60 reais de preço baixo. Milhares de prêmios para concorrer. Vem aproveitar e correr para o abraço. Isso é Matheus. A cada 100 reais em compras, concorra mais de um milhão em vales compra. São prêmios todos os dias na loja e no app Matheus Mais. Tem números da sorte para concorrer a um caminhão de prêmios por semana, um iPhone por dia e dez sortudos vão ganhar dez anos de compras grátis. Eu falei dez anos! Aniversário do Grupo Matheus. 60 dias de promoção. Aniversário do Grupo Matheus. Aproveitando tudo no seu coração. Aniversário do Grupo Matheus. 60 dias de promoção. Aniversário do Grupo Matheus. Aproveitando tudo no seu coração. Aperta, 10 anos de compras no supermercado, Matheus. Menino, que promoção é essa, rapaz? Mas estão botando para estourar a boca do balão mesmo, não é? E mais de um milhão em vale-compras também. Eu queria também pegar aqui só o gancho para estar explicando como que vai funcionar, né? Essa questão dos sorteios. Você pode estar cadastrando o seu CPF assim que você for fazer suas compras. Sempre que você for fazer uma compra, você cadastra o seu CPF no início da compra. E você, no final da sua compra, a cada 100 reais em compras, você recebe um numerozinho da sorte, certo? Aí o seu CPF você pode estar cadastrando tanto no site aniversariomateus.com.br quanto no nosso aplicativo do Matheus Mais. No aplicativo do Matheus Mais você vai ter lá todos os números que você recebeu, a quantidade de números. Você também pode ver quantos números você ganhou, né? Aquele numerozinho da sorte, se ele foi premiado. Você também consegue saber... Tem como acompanhar tudo pelo aplicativo. Exato, tudo pelo aplicativo você consegue estar lá monitorando tudo. Tem como saber dos preços também no aplicativo? Tem sim. E aí você baixa o aplicativo Matheus Mais. Isso. Você pode estar baixando o aplicativo do Matheus Mais tanto pelo Apple Store quanto no Play Store. E lá, quando estiver já funcionando tudo direitinho, que a gente está em processo aí para estar dando essa partida do aplicativo na nossa filial de Kishiramobin, você pode estar conferindo os preços dos produtos que te dão cashback. Lá ele vai te dar uma lista dos produtos que estão te dando cashback na loja. Ah, legal. E aí você dá a conferida, vê o que você pode juntar de cashback e aí na hora de fazer a compra já conta com os pontos, né? Ah, legal, legal. Essa questão do cashback funciona da seguinte forma. Eu vejo a listagem dos produtos que estão lá no aplicativo, que estão dando cashback. Eu vou cadastrar lá na compra. Quando eu estiver passando no caixa, eu vou colocar lá o meu CPF, que agora vai continuar, vai dar continuidade pela forma de CPF. Porque antes a gente pedia um númerozinho de seis dígitos, que é o token, que gera no próprio aplicativo. Mas agora a gente vai dar continuidade com o CPF, certo? Daí, os produtos que você colocar no seu carrinho, que se no dia tiver com cashback, você recebe esse cashback na carteira digital do Matheus Mais. E esse dinheiro você pode estar reutilizando em outra compra que você for fazer no Matheus. Quanto mais cashback, mais você pode comprar utilizando a sua pontuação, né? Exatamente. Legal, legal. Olha aí, o pessoal que já usa para abastecer no posto, nesses aplicativos que juntam cashback, o Matheus também está criando aí o seu próprio forma de cashback, né? Legal. Mas nesses dois meses de aniversário do grupo, o Matheus Mais vai estar voltado somente para essas premiações que a gente já anunciou, que é a questão dos sorteios. Legal, legal. Então passa no Matheus. No final de semana é o esquenta do aniversário do grupo Matheus aqui em Xeramobim. Roberta, mais algum destaque? Eu queria convidar vocês a estarem na nossa loja, né? Para estar prestigiando o nosso aniversário com essas ofertas. O aniversário é nosso, mas quem ganha os presentes são vocês, né? Então eu quero convidar todos vocês a estarem presentes lá na nossa loja, né? Tanto para conferir as ofertas de esquenta, que vai terminar no final do mês, quanto para conferir as ofertas do início do mês até o final de setembro, para comemoração do aniversário. É isso aí, e vem muita coisa boa nesses 60 dias, tá bom? Vem sim. Aniversário do Matheus, a partir da próxima segunda já tem um esquenta rolando no final de semana, você passa por lá. Roberta, muito obrigado pela participação, tá? Eu te agradeço, tá? Volte sempre aqui no programa para trazer novidades.